Você acha que o seu rebote na Classic, quando você puxou, você teve benefícios? Ou você acha que sua preparação na Classic te destruiu muita massa muscular? Acho que não chegou a destruir muita massa muscular. Eu perdi tempo em questão de ganhar, né? Claro. Mas eu acho que eu consegui um aprendizado de controle mental, um aprendizado físico e mental que eu não teria conseguido se eu tivesse mantido na Open, né? Você não sabia, você nunca soube na sua vida antes da Classic que é passar o que você passou, né? Exato. Porque você era um atleta Open, então a dieta pra você era pra chegar na condição física. Nunca foi pra bater peso. É, eu me levei aos extremos que me trouxeram um aprendizado mental e físico diferenciado. Você consegue lembrar qual foi o pior dia? Você falou assim, mano, esse dia foi o pior. Ah, da virose. Ah, da virose. É, dos dias da virose. Foi na semana, né? Foi uma semana antes do campeonato. Achei que ia morrer mesmo. Porque você tava debilitado, fraco, sistema neurológico fraco e pegou a virose. É, e não parava de sair água. Eu falei, mano, como assim? Caralho, tem que parar de sair água, porra. Não vou morrer. Foi doadeira, foi doadeira. E o dia com mais fome, assim, você falou assim, mano, esse dia... Ah, todo dia. Todo dia, era todo dia, era insuportável. E me conta uma coisa. E a tua preparação quando ganhou o Pro Card? Porque o teu peso tava próximo do Clássico, não tava? Tava, eu bati 106 na pesagem. Quando tu ganhou o Pro. Quando ganhou o Pro. Que aquele, pô, pra mim, foi o hábito do teu físico. Pega aí, Maurício, por favor. Antes eu olhava, lembra aquelas fotos de 2017? Eu achava aquilo, tipo, bizarro, tá ligado? Primeira vez que eu vi lá dos Estados Unidos. Mas aí eu fui olhar o teu físico no Rio, eu falei, mano... Tipo, melhorou em tudo, tá ligado? Volume, linha, condicionamento. Intensidade, né? Tudo. 2017 também achava bizarro, velho. Então, quando surgiam aquelas fotos, todo mundo falava, caralho, mano. Tipo, fibro, separação. É aquela coisa que nós tivéssemos falando. E o comando no palco, né? Ah, é. Mano, as pernas do horse não é desse planeta. Sim. O shape é muito bonito. É muito bonito. Conjunto, né? Cintura escapular larga, cintura fina. Perna é redonda. Posda. Ô, Bico, o Bico vai subir agora, né? Bico vai. Tá redondo também, bicho. O Bico é foda, velho. O Bico tem um peitoral que parece um... Não, o peitoral dele é, mano... Conjunto é peito, ombro, o braço. É muito bonito. É. Primeira vez que eu vi o horse... Nunca te falei. O gnomo. O gnomo dormiu. Esse dia eu dormi. Você literalmente dormiu esse dia, filho. Eu tô ponteiro. Puta que pariu, mano. Acabaço, mano. Você chegou lá e falou, tava dormindo, dá tempo aí. Porra, tava dormindo, parado. Dá tempo? Não, acabou. Acordei, ele foi. Acordei. Ele tinha passado a premiação, né? A cara do Edu, porque você dormiu no negócio... Eu imagino, pô. Ai.